Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, pra você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, clique no sininho para receber as notificações e comente também nos meus vídeos, desde já eu agradeço. Preço, estrutura, veja fotos de como vive hoje a cantora Vanusa, como é o asilo, a casa de repouso em que a Vanusa vive, esse residencial aí gente, para idosos é simples, mas porém bem equipado, outro ponto positivo é o carinho dos funcionários com quem vive lá com eles. Ela ficou 32 dias internadas e por decisão dos médicos, como disse o vídeo dela ao Rafael Vanuti, ele preferiu e achou por melhor, também a Amanda e os médicos lá do hospital, que ela voltasse para a casa de repouso em que ela já vivia há dois anos. A casa de repouso chama-se Barros Residência e essa decisão aí de deixá-la lá partiu do filho dela, que é empresário musical Rafael Vanuti. é bem simples, porém limpo e equipado. Outro ponto positivo é o laço que se possui entre os funcionários e quem fica dentro desse lugar. Em fotos, comentários nas redes sociais, a gente vê que tem elogios sobre esse lugar. A mensalidade para um idoso permanecer como hóspede, incluindo alimentação, cuidado dos profissionais e enfermagem custa R$ 3.300,00. Sem os custos adicionais com fraldas e produtos de higiene pessoal. A Barros Residência atende hoje 28 idosos que são distribuídos em quartos com dois ou três leitos. Quer dizer, a Vanusa está com alguém ali no quarto, não é um quarto privativo. E aí é R$ 3.300,00 fora as fraldas e os produtos de higiene pessoal. Essas são as imagens aqui que vocês estão vendo, as imagens do local. Bom, conforme Léo Dias fez a matéria, a informação que tem é que a Vanusa está impedida de receber qualquer visita. Rafael é quem decide quem entra e quem sai do local para ver a mãe, a Vanusa. Até então, apenas Amanda, uma das filhas da cantora, com o falecido Antônio Marcos, é quem vai lá no asilo ver a mãe. Vanusa sofria com escaras no corpo, mas agora também ela está livre desses ferimentos e estão curados. Ela continua sem os dentes, mas o Rafael Vanuti afirma que ela não tem liberação médica para realizar um tratamento odontológico. Ela havia recebido alta antes, mas a Amanda não quis retirá-la da internação porque alegou não conseguir assisti-la. Essa é uma nova informação aí, gente. Ela já havia recebido alta antes, mas a Amanda não quis retirá-la lá no momento, por conta que ela não conseguia assisti-la, né? Cuidar da mãe do jeito que deveria, mas agora ela está lá nesse lugar e aí a família achou por melhor a Vanusa ficar nesse lugar porque é um lugar que tem muito, assim, as pessoas que estão lá internadas, se dão bem com os funcionários, o carinho que tinha ali entre eles ali. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, não é a família, né? Mas quem somos nós para criticar? Mas fica aí, falado aí o que eu estou dizendo. Nossa segunda matéria vem do casal Passarinho, que já começou com a irreverência dos dois nas redes sociais. É disso que o público deles gostam, né? Eles terminaram, falaram que eu acho que nunca terminaram, mas voltaram. E agora estão com a corda toda aí e os fãs adoram ver essa irreverência de Fernando. E ele brinca aí filmando a Mayara dormindo, ele fala O único momento que eu tenho paz é quando a Mayara está dormindo. Ele compartilhou aí, gente, esse momento aí de intimidade com a Mayara após eles assumirem, pelo menos oficialmente no Instagram ali, a reconciliação. Conforme as pessoas, eles mesmos dizendo, após três meses separados. Ele fez stories no Instagram e ele mostrou a Mayara dormindo ao seu lado ali na cama e brincou com o temperamento da Mayara com quem ele reatou aí, segundo ele, né? Mas na minha opinião eu acho que eles nunca terminaram. Olha, gente, tão linda, nem parece que é aquela mesma que fica braba e vira nos setenta. Eu tenho que me virar nos noventa ou cem pra correr dela. Disse aí o Fernando Zor, lá nas redes sociais dele ali, com certeza brincando, né? Focado ali a câmera no rosto da Mayara, ele acrescentou ali um anjinho ali na cara da Mayara e ele continuou nesse clima aí, bem humorado, ao desejar boa noite aí aos fãs que adoram ver o Fernando com essa papagaiada dele aí, né? Que ele, nisso, ele é aí, olha, maravilhoso, né? Entre outras coisas maravilhosas que é o cantor Fernando que os fãs adoram, olha só. Olha, gente, tão linda. Nem parece que é aquela mesma que fica brava e vira nos setenta. E eu tenho que virar nos noventa ou cem pra correr dela. Olha, é o momento que eu tenho paz. Dorme, meu amor, dorme. Eu tô pedindo pra Deus pra você acordar amanhã bem boazinha, viu? Boa noite pra vocês. Boa sorte pra mim. Outro momento inusitado aí do cantor Fernando Zor é que ele fala que todo lugar que ele chega, os donos dos restaurantes, os lugares que ele passa ali, que tem espaços grandes para fazer casamento, eles oferecem, ó, vem cá, faz o casamento aqui com a gente. Aí sabe o que o Fernando Zor responde? Coisa boa, ninguém oferece, olha só. Queria desabafar com vocês. Não, não vai começar não. Ai, meu senhor. Desabafar? Vou desabafar sim. Porque já vários locais que a gente chega, eu e a Maiara, restaurante, por exemplo, hoje, os caras vêm oferecer o espaço pra fazer o casamento. Não, eu ia esquecer o assunto de casamento, Fernando. Coisa, eu sei, mas o povo fica oferecendo, já ofereceu festa. Coisa boa, ninguém oferece. Não, para aí, olha aí o que você tá falando. Não dá pra acreditar nisso. Bem, tá aí, pra quem gosta aí do casal passarinho, vou dizer pra vocês, a zoeira entre os dois, continua, e o povo que é fã, adora. Bye, bye, até meu próximo vídeo.